Também meteu o louco, foi o Lucas Minelli. Naquele pique! 1x0, Corinthians na Ferroviária. Segundo gol veio aqui, olha a assistência do Fabrício Oia pro Rafael Bilu. A Ferroviária até fez umzinho, mas nem deu tempo de comemorar. João Pedro veio do banco e no primeiro toque na bola, confirmou a classificação do Corinthians.